Olá! Seja bem-vindo ao canal 5 Tudo! E no vídeo de hoje nós vamos ver as 5 reportagens mais engraçadas da TV. Começamos o vídeo com a repórter que teve a grande ideia de descer de trenó na neve. Porém, ela não conseguiu tirar o fio do microfone e se liga no que aconteceu. Agora, um imprevisto aconteceu com um dos comentaristas. Seus filhos invadiram o quarto no meio de uma transmissão ao vivo. Se liga só. Como democracias respondem aos escandais. E o que vai ser para o redor? Eu acho que um dos seus filhos já chegou em. Eu acho que um dos seus filhos já estávamos em. Eu acho que um dos seus filhos já estávamos na região. Do você acha que o relacionamento com o norte vai mudar? Eu estaria surpreendido se eles vão. O... Perdão, me. Perdão, me. Perdão, me. Perdão, me. O que vai ser isso para o region? Nesse aqui, dois caras resolveram fazer a coreografia da música Gangnam Style e rapidamente foram vistos no mundo todo. Esta repórter resolveu fazer a sua matéria justamente quando um helicóptero começa a subir e fez mais barulho do que ela imaginava. Nos Estados Unidos, um apresentador fez a proeza de arrotar em rede nacional, na frente de milhões de pessoas. Vejam. Eu estou. Você está bem? Oh, desculpa. Vamos colocar o Justin de Madisonville, Kentucky. Diga isso para mim. Eu estou desculpa, Justin? Sim. Oi. Enfim, esse foi mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber a todos os nossos vídeos. Deixe também o seu like e o seu comentário. Isso vai nos ajudar bastante. Tchau. Tchau. Tchau.